E a Polícia Civil deflagrou hoje em Prudente e também em Dracena a segunda fase da Operação Tarik contra o tráfico de drogas. Sete pessoas foram presas, uma delas em flagrante. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. E a polícia apreendeu drogas, balanças de precisão, dinheiro e eletrônicos. O que chamou a atenção especificamente da polícia, pessoal, foi a ousadia de um dos presos, que ele estava com essa nota aí na mão, gente. Uma nota de R$ 420. É uma montagem, como você está vendo, que tem símbolos alusivos ao consumo de maconha. No canto direito tem a planta ali, a erva, a folha da erva. E no canto esquerdo do bicho preguiça. Só para você entender o que a polícia explicou para a gente. Os R$ 420 é uma alusão ao horário mundial conhecido como de consumo de droga da maconha. Consumo da maconha às 4h20 da tarde. É para acabar cada uma, hein, gente?